Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, no ritmo da alegria está no ar o TV Verdade para toda Minas Gerais. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar esse início de manhã gostoso com todos vocês. Ricardo Carlin continua de férias e a gente segue daqui tocando o programa. Por falar em tocar, o TV Verdade de hoje é musical. É quinta-feiras, afinal de contas está todo mundo já no ritmo de curtir o fim de semana. E nada melhor do que música para editar o ritmo e com um detalhe. Vamos falar das mulheres na música. Olha que tema bacana para você que está nos acompanhando isso aí. Um presente para vocês. Vamos falar dos desafios das mulheres, a superação delas. Ou seja, a ostentação da mulherada e o empoderamento feminino nesse universo artístico. E o meu time para esse tema de hoje é especial. Recebendo ela, a nossa cantora oficial, Fernanda Garcia. Fernanda Visual Novo, adorei, hein? Bom dia. Ah, pois é, estreando, né? Obrigada, Rangel. Bem-vindo, né? Mais uma vez aqui apresentando com a gente. E eu estou muito feliz, né? Porque eu sou a cantora oficial, mas eu quase não canto. Eu só fico brigando aqui nesse programa. E vai revelar para a gente, Fernanda, os bastidores desse universo feminino aí na música? Nossa, tem cada babado para contar. Cada babado. Cada babado. Por falar em babado, ela é a rainha do babado, Cayete. Olha, Cayete já me pediu em casamento. Até o fim do programa eu vou resolver, hein? Sim, a burguesia é um amor todo desesperado. Bom dia, Rangel. Bom dia para você que está em casa. E olha, não estou boa não, hein? Estou ótima. Calma, deixa eu explicar. Estou desesperada, gente. Mas porque o Rogel é um gato, a fortidão. Eu já chego pedindo com essas paras, gente. Cayete, eu quero saber se a senhorita que está nesse clima todo acorda desse jeito todos os dias com esse bom humor todo. Olha, acordo, gente. Acordo com bom humor, levanto todo dia. Quem me segue lá na rádio BHFM sabe que eu chego todo dia com esse pique. E claro, hoje com mais felicidade porque eu estou tocando muita mulher no sertanejo na música brasileira. Não, é a Cayete, gente. Já começa o dia fazendo piadas e isso contagia a gente. Agora, Cayete, como que as mulheres estão fazendo sucesso na música, hein? Angel, é impressionante. Hoje você pega um bloco musical de rádio, quatro músicas, três são femininas. E isso é muito legal. Eu acho que é o momento delas desabafarem, delas falarem mesmo o que elas pensam. Da vingança dos 50 reais, da gordinha que é popular, que é a nossa querida Marília Mendonça, que falou que não vai emagrecer mais, que agora ela quer tocar a vida como está. E é isso mesmo. É o universo feminino em voga. E olha, vou te falar, demorou, viu? Demorou pra acontecer. E a gente também tem o prazer de receber a cantora aqui de Belo Horizonte, Jéssica Lima, que também vai cantar e encantar a nossa mesa. Bom dia, Jéssica. Bom dia, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui. Jéssica, como que a mulher está se destacando cada vez mais. Você consegue ter um acesso fácil. Conta pra gente só um trechinho desse mundo feminino no universo artístico. Então, eu tenho 10 anos de carreira, né? Sou novinha, mas tenho muito tempo aí já de estrada. A gente já passou por muita coisa, já viu muita coisa. Gente, começou com 8 anos, viu? Se tem 10, vamos fazer a conta aí, 18. Vou fazer 20 agora, sábado. E prazer, né? Mas a gente gosta. A gente está entrando nesse mundo agora. Já tem muito tempo que as mulheres estão cantando, mas só agora que a gente está estourando no mundo, né? Mas tem muita mulher aí na música também, gente. Tem internacional e nacional também. E quem é estourado aqui no TV Verdade, que é o bendito é o fruto entre as mulheres hoje, meu bom dia, cidadão Éder. Bom dia, Paola. Bom dia, pessoal de casa, colegas da mesa, todos aqui do estúdio, lá da técnica, né? E muito bom dia à vida. Hoje a coisa está boa pra mim. Realmente, bendito é o fruto entre as mulheres e as mulheres cantando. Ah, mulher pra cá, mulher pra lá, mulher pra frente. Daqui a pouco eu vou aí te fazer companhia, viu, cidadão? É, não, não, não. Vai ficando aí que está bom. Por enquanto está bom. Não vem atrapalhar a minha festa, não. Estava indo tão bem, só. Sossega. Olha, do seu lado aí tem a Dizem, meu diretor está falando aqui, ó, a mulher feijoada. Eu falei que é ele, pra não levar bronca da Caete. Tem também, mas... A mulher Kinder Ovo. Para, gente. Para. Ô, Caete, sabe pra quem eu queria dar bom dia pessoalmente agora também? Quem? Pra rainha da música brasileira, a dona da azorra toda, Ivete Sangalo. Vamos começar no clima da Bahia, gente. Olha aí, Ivete Sangalo. Ô, Caete, você poderia definir pra gente quem que é essa mulher no universo aqui da música? A Ivete Sangalo, ela chegou num patamar que eu acho difícil alguém alcançar. Eu já tive com a Ivete cinco vezes em eventos. Desde a época de Banda Eva, a Ivete nunca, nunca foi indiferente numa entrevista. A Ivete sempre foi simpática. E ela, engraçado, ela tem uma equipe por trás dela que é assustadora. Quando você chega pra conversar com ela, ela já sabe o seu nome. Vamos dar um presente pro nosso público agora de manhã. Vamos ouvir um pouquinho da Ivete Sangalo. Pode soltar, diretor. Vem cá, gente. Isso mesmo. Venha para o TV Verdade. Já estou empolgada. É Ivete Sangalo, é Axé. São convidados especiais. E você aí do outro lado, né? Acompanhando aqui com a gente. E nesse clima gostoso, eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí. É nesse swing baiano que a gente volta com o TV Verdade. E eu já vou passar a bola direto pra nossa cantora, que por muitas vezes já foi comparada aí com a Ivete Sangalo pela semelhança física, pela voz também. Eu acho, Fernanda, eu acho. Engraçado que o pessoal fala que minha voz parece com a da Ivete. Eu acho que até que falando pode até ser, mas cantando não parece não. Quem me dera, né? Mas a Caete estava falando da simpatia da Ivete. Eu já tive a oportunidade de cantar com a Ivete. Sério? Que ela me chamou. Então, assim, é uma coisa incrível, né? É um presente pro artista, né? Eu tava começando a cantar, eu nem queria, porque... Nenhum medo. Qual música que você cantou com ela, lembra? Eu cantei com ela, Alô, Paixão. Ah, vai aí, vai, vai. Alô, paixão, alô, doçura, doce ilusão de um coração. Alô, paixão, alô. Essa música é da época da banda Eva, né? E eu queria que você falasse exatamente isso. Eu tinha cinco anos nessa época, né? Eu era muito criança, sabe? Aí eu cantei. Teve uma outra vez em Itabirito, que eu tava no trio dela, aí fui no camarim pra tirar a foto. A mulher tava sozinha no camarim, com o Dito, que é o produtor dela. Ficou 20 minutos conversando comigo. E eu ficava assim... E ela conversando, conversando, me contou um monte de coisa da vida dela. E eu sabia, eu falava... Não tinha obrigação de fazer isso, né? Ah, não, e no final eu tava assim, não, então, eu tô indo. Ela, não. E na hora que eu levantei, ela pegou e foi embora. Então, assim, eu fiquei tão chocada, porque a mulher, ela não precisa fazer média pra mais nada. Não precisa, né? Ela já é a dona da zorra toda, como você falou no início. E ela é de uma simpatia, né? E é super bacana. E várias outras... Além da coisa que você ensilou, fica fácil. E aí, Caete, além de tecnicamente ela ser perfeita, na minha opinião, isso é que faz o sucesso dela, né? Esse carisma, essa proximidade com o público. Isso é verdadeira, né? A Ivete, ela é muito verdadeira. Hoje, quando ela não gosta, ela fala. Ela sempre foi assim, na verdade. Então, ela é muito verdadeira nas redes sociais dela. Ela é muito verdadeira com o fã dela também. Eu me lembro, quando o meu primeiro contato com ela, eu tava na rádio 98FM e eu precisava gravar uma vinheta de chamada dela. Eu falei, oi, Ivete, prazer. Meu nome é Caete. Eu preciso de uma vinheta que você escute o Silicone Show. Ela, Caete lembra com a Ivete. Vamos lá, liga o microfone. Aí, eu liguei e ela, ó, gente, aqui é a Ivete, prima e irmã de Caete. Escute. Do nada. São coisas que a gente não esquece, né, Caete? Comente de carreira, nem tinha roupa direito ainda. Ô, Jéssica, a Ivete te inspirou também? Uma coisa muito, muito. Ela, além dela ser linda, né? E ela mesmo que fala que ela é gostosa e ela é mesmo, né? Ela é linda. Concorda, cidadão? Pô, não sei. Eu continuo preferindo a Fernanda, que é muito mais bonita do que a nossa. É muito mais bonita do que a Ivete. Canta muito mais do que a Ivete. E a Ivete só tá melhorando porque tá seguindo. Vai conseguindo. Complementa aí, Jéssica. Ela é linda. As músicas dela são maravilhosas. A voz dela, a performance no palco. Que isso, pra quem vê e pra quem acompanha ela é muito importante, né? Como ela se comporta no palco. O jeito que ela trata o público em cima e fora do palco é lindo, é? É uma atista completa. Eu queria contar um episódio que aconteceu comigo. Tem muito tempo no Axé Brasil. Saudade do Axé Brasil, né? Eu tava tocando muita música minha na Extra FM. Eu ganhei, inclusive, o prêmio de melhor cantora no ano passado. Então eu tava ali nos bastidores, no camarim ali, na frente do camarim da Ivete. E o show dela tava rolando ainda. E aí o pessoal da Extra foi me entrevistar. De repente, chega a Ivete. Ela podia ter sido do antipacho. Falei, gente, quem que é essa aí, né? Tá na frente do meu camarim dando entrevista. Ela entrou na entrevista. Começou a conversar comigo da entrevista junto ao vivo na Extra. E eu assim, ai, eu tava loura. A gente fica enlouquecida, né? Ela tem uma energia, tem. Uma coisa fantástica. Eu fiquei cinco anos loura. Fiquei cinco anos loura pro pessoal parar de falar que eu era cover dela. E ela assim, por que você tem de cabelo louro? Aí eu, não, que eu não quero ser cover. Ela, seja, seja cover. Aí eu dei a foto dela assim, me xingando, Luísa atrás assim com a cara. E é muito legal essa foto. É, a gente sabe, tá tudo muito bonito, lindo, falando de vete sangada. O senhor que é da época do dinossauro da televisão brasileira. Eu e ela. Nunca foi assim. Sempre não foi assim, né, cidadão? Não, sempre foi. Pelo contrário. Sempre foi? Sempre foi. Antigamente, quando assistíamos, por exemplo, Hebe Camargo cantando, era outra coisa. Era outra coisa. Primeiro, que tinha todo um preparo, né? Não, eu tô dizendo assim, sempre teve mulher cantando, mas os desafios pra mulher se sobressair antigamente eram maiores, né? Muito maior. Nesse ponto, sim, era muito maior. Tinha gente que era considerada até prostituta. Se colocasse a voz pra... Mulher não poderia sambar nunca, né? Ah, é o bairro. As artistas, em geral... A Hebe passou por isso, né? Sim, a Hebe passou. A nossa querida lá, Dercy Gonçalves, então... Sofreu muito. Como que Dercy Gonçalves sofreu? E são verdadeiras damas, né? Da nossa televisão. Agora, tinha que ter talento, né? Porque antigamente não tinha playback. Não tinha nada. Fingir que tá cantando e ter um CD tocando lá atrás. Não tinha essas mesas de som que modificam a voz. Pode até me colocar pra cantar. Se cismarem aí. Teve alterosa o cismar que você cantou. Gente, vamos mudar o tema do programa a partir de agora. Ô, diretor, posso falar mais de Ivete Sangalo? Porque é bacana ver a transição dessa mulher. Eu queria até que a Fernanda comentasse isso. Da época da Banda Eva até agora, a Ivete cresceu muito, né? Tem imagens dela aí na época da Banda Eva? Olha que gostoso ver isso, hein? Noventa e sete? Noventa e sete, por aí. Noventa e seis, noventa e sete. Não, a Ivete, eu acho que ela botou pra dentro dela que ela tinha que ser uma artista completa. Não só no palco, principalmente fora. E essa relação que ela tem com o público dela, isso é uma coisa, assim, absurda. Porque ela parece sem maquiagem. Ela parece fazer careta. De chinelo. Ela tá gorda, aí ela tá com a cordinha, igual ela falou que custou a voltar o corpo. Aí o pessoal fala assim, ah, tá grávida? Não, é cocô. No dia que ela falou que a barriga dela não era gravidez, que era cocô, eu falei, eu amo essa mulher. Ela se aproxima, né? E enquanto tem tanta gente fazendo caras de bocas e querendo ser perfeita, a Ivete falou, não, não sou perfeita. Não, tem defeito. Não, gente, vocês estão falando isso. Uma vista sensacional. Uma vez eu fiz uma viagem ao Nordeste, a Maceió, lembra direitinho. E a gente conversando lá no final da resenha lá, né, com o motorista do ônibus, ele tava perplexo, porque ele tinha ficado uma semana com a Ivete, que ficou com a turma lá, fazendo filmagens, coisas assim, naquela região lá. E ao final ele contou que ele precisava chegar mais cedo em casa, porque era aniversário de casamento dele. Qual foi a surpresa? Que no dia da despedida, a Ivete entregou pra ele um buquê de rosas maravilhoso, que era pra entregar pra esposa dele, uma caixa de bombons finos e também um outro presente lá, se não me engano, camisa, alguma coisa assim de presente pra ele. Ela, pessoalmente, e ele falou que todas as vezes que ela entrava no ônibus e descia no ônibus, ela passava e dava um beijo na bochecha dele. Ah, que amor, isso é a Ivete, né? Olha, se você trouxer a Ivete, eu caso assim, ó. Olha que eu tento, hein? Ela tá muito bem. Olha que... Olha, gente, nós estamos falando... Eu acho que aqui no meio eu tô atrapalhando alguma coisa. Eu não sei. Tá rolando a tensão no clima. Para, Brasil, para. Fiquei vermelho, gente, fiquei vermelho. Nós estamos falando das mulheres na música, mas muito gentilmente a dupla Renan e Rafael também está aqui no nosso estúdio. Eles vieram receber uma fã que ganhou uma promoção. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, pessoal de casa. Um beijo, um cheiro. Não é da Ivete, não, mas é do Renan, viu? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, Angel. E a todos da bancada e satisfação imensa. A dupla Renan e Rafael estão aqui hoje. Eu quero saber de vocês a opinião sobre esse tema que a gente tá falando aqui hoje. Tem alguma ídola? É ídola mesmo que fala, gente? É ídolo. Ídolo, é. Não existe a palavra ídola. É ídola também, não. Ídola. Enfim, tem alguma mulher que inspira vocês nesse mundo sertanejo aí? Por incrível que pareça, vocês estão falando da Ivete Sangalo. Pra mim, a Ivete Sangalo é a artista brasileira mais completa que tem. Ela canta, dança, interpreta, trata o seu público digno de ser recebido com carinho. Porque o público da gente é o maior tesouro que a gente tem pro artista, na verdade. E agora vocês, como homens, desculpa te cortar, tem mais oportunidades nesse mercado do que as mulheres? Qual que é a visão de vocês? Ah, eu acho que não. Eu acho que a oportunidade é dada pra todos. Se você tem uma qualidade, ou as mulheres que vieram hoje com uma qualidade fenomenal, não é só porque são mulheres, porque as que apareceram agora cantam muito. a Mayara Maraíza, a Marília Mendonça também, que tem um carisma enorme. Merece estar no sucesso porque elas são boas de verdade. Olha, gente, vocês viram aí que eles já estão com o violão nas mãos, preparados. Trouxe música aqui pra gente. Parece que tem música nova, inclusive. Tem, tem música nova também. A gente tá trabalhando a música com o Eduardo Costa, né, que é a Cachaça com Limão, que tá tocando o Brasil inteiro. Mas estamos vindo com outra música agora de trabalho também. Ah, vamos começar. Vamos agitar esse negócio aqui? Vamos, vamos. O diretor programou uma coisa, vamos fazer outra. Vamos arrastar aí o sofá. Vamos, né, o cafezinho já tá pronto, já tá todo mundo energizado. Vamos fazer a primeira, então? Bora. É com vocês. Vamos ver essa música aí, a Cachaça com Limão. Tá tocando em todas as aves do Brasil. Estamos felizes demais com essa música. Amigo, eu também tô dividido, amigo, eu também me enganei. Por amar alguém que não tinha carinho, eu também fiquei sozinho e confesso que chorei. Por amar alguém que não tinha carinho, eu também fiquei sozinho e confesso que chorei. Vamos tomar cachaça com limão, pra espantar de vez a solidão. Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão. Quem sabe um dia ela tomar juízo e reconhece esse amor bandido. Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo. Olha só. Vamos tomar cachaça com limão, pra espantar de vez a solidão. Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão. Quem sabe um dia ela tomar juízo e reconhece esse amor bandido. É isso aí, muito obrigado. Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais. Gostou, Caete? É muito bom. Essa música tá tocando, né? Tem uma participação do Eduardo Costa, o clipe é lindo. Aliás, outro dia eu tava até assistindo televisão de madrugada, rup, dei de cara com eles tocando. Agora, meninos, me falem por que que essas músicas, né? E vocês também, falam muito de paixão, de traição, de porno. É por isso que pega, né, Rangel? Quem nunca foi traído, quem nunca sofreu por amor, né? A gente ama, beija, volta, né? Os 50 reais, quem nunca teve vontade de jogar os 50 reais na fórmula lá de Goiânia, né? Porque a galera, os sertaneiros são cornos. Tem isso mesmo, Caete? Não, 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 tá querido. Quem nunca foi, quem não tá sabendo ainda, alguma coisa tá acontecendo aí, viu, gente? E tem um negócio, né? Esse negócio de traição, esse negócio que eu faço para o amor, acontece. E você, Jéssica, faz essa linha também de música pra traição, corno, amor mal resolvido. Ah, eu sou mais romântica, eu sou mais romântica, gente. A minha música é mais levada pro coração mesmo, que a gente sente por dentro, as paixões que passam. Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma meio corna, né? Um pé na bunda, do dia a dia. Ô, Caete. Ô, Fernanda, vou falar com a Fernanda aqui. A Paula Fernandes é uma dessas musas, né? Caete, a mulher postou o vídeo, domingo já tem 3 milhões de visualizações, só que ela pegou uma outra vibe agora, falando de traição, ela que era mais romantiquinha e tudo. Mas é porque eu acho que ela viveu isso. É, ela viveu, a infância. Porque ela tinha um outro relacionamento, né? Vamos escutar um trechinho da música pra gente debater? Eu acho que rolou um B.O., não sei. Eu também, pode soltar. Eu também, pode soltar. Parece outra pessoa, né? Até o visual. Não, mudou total. Não, mudou total. Eu percebi, Cidadão, é um recado que ela deu, né? Ela deu um recado ali naquela música pro cara que traiu, falou com a outra que tá recebendo esse novo amor, vai levar um traidor, toma. Eu tô bem, Polina. Eu acho que rolou, sim. Eu acho que é uma forma de desabafar, sabe? Eu acho que chega uma hora que a gente só fica cantando músicas da ótica masculina, né? E aí quando você pode cantar alguma coisa da ótica feminina, é bacana também. Eu acho que é por isso que tá fazendo tanto sucesso, né? Por que que acontece? Não é que não tenham oportunidades, né? Eu tô na música há 20 anos, é óbvio, a gente sempre tem. Mas o que acontece é que as canções, até as que as mulheres cantavam, acho que eram compostas por homens. Então a gente cantava alguma coisa, né? Só que de repente vem a Marília, né? As meninas, a Mayara e a Mayara e a Mayara começaram a compor. É isso que eu queria ver com vocês, Cayete. Compondo coisas assim. A Paula Mara e a compositora também. A Paula Mara e a compositora também. Elas já eram compositoras. Essas meninas, Mayara e a Mayara Isa, Marília Mendonça, sempre escreveram pra homens. Inclusive eu conversei. Ô Cayete. Agora só me fala uma coisa. Faziam composições. Essa mudança de perfil da Paula Fernandes, falando de traição e tudo. Será que não tem uma pitada de oportunismo aí dentro do mercado? Que ela tá vendo o que as outras estão fazendo, seguindo essa linha e tá pegando? Ou é simplesmente um desabafo amoroso? O que você pensa? Olha, eu penso muito sinceramente que eu acho que o artista tem que se reinventar. E ela tá se reinventando. Ela vinha naquela pegada de balada. Mas por uma estratégia de marketing? Pode ser, mas eu acho que é isso. Eu acho também que ela não tá errada. E acho que agora ela tá se reinventando em vários sentidos. Inclusive com fãs. A gente recebe muita coisa de que, ai, a Paula Fernandes não me recebeu no camarim. Ai, que a Paula Fernandes... Porque, gente, a vida do artista é complicada. Às vezes ele tá na ponte aérea, de madrugada, e aí tá cansado de show. Mas é artista. Eu costumo falar o seguinte. O artista que não respeitar os fãs vai se auxiliar de escritório, amor. Porque você tem sim que tirar foto. Tem sim que... Claro que você vai receber um estádio inteiro. Mas tem que fazer uma promoção de rádio. Tem que visitar as rádios. Tem artista que fica famoso e esquece que a rádio existe. E a Paula Fernandes, né? Aí ele cai e fica pobre, né? Volta pra rádio. Deixa eu dar uma entrevista. Vou experimentar essa mesa aqui. Eu já ouvi histórias de Paula Fernandes que vão totalmente na contramão de simpatia. Olha, eu já estive com Paula Fernandes umas três vezes. Ela sempre foi simpática. Mas eu já ouvi também muita coisa de Paula Fernandes. Mas eu tenho músicos que trabalharam com ela. Um grande amigo meu que foi produtor dela e eles sempre falaram muito bem dela. É, comigo também ela foi muito bem. Então nada que falar. Agora eu nunca encontrei com a Paula pessoalmente, então eu não posso falar nada não. Pode ter que ela é sucesso, né? Cidadão. Agora eu não acho que ela é oportunista. Eu não gosto muito dessa palavra. Não, não é oportunista no sentido pejorativo. Não, eu entendi. De mudar, de mudar. É de ir por outro caminho. Na sensação da palavra. Mas sabe o que eu acho que, igual a Caete falou, a gente tem que se reinventar. Sabe? Tá fazendo mais sucesso, música de carro. Aí a galera vai, bota um carro na música. É moda, né? É moda. Na verdade não é moda. E moda antigamente era a melhor versão feminina na música antigamente, Cidadão na sua época? Ou agora? O que você prefere? Ah, são coisas totalmente diferentes, né? Porque antigamente rolava era o romantismo. Eu não sei se é da Marisa Monte a música, ou se ela só canta, que ela chama Depois. Sim. Que ela vai fazer... Aquela música é uma verdadeira poesia, né? Embora super lotada de dor, né? A gente vê que a dor tá espalhando assim, que ela já não tá aguentando e precisa desabafar. E eu acho que é exatamente isso que tá fazendo com que a música sertaneja, prolifere, caia no gosto das pessoas. Por quê? Quem que nunca sofreu por amor? Quem que nunca teve um amor secreto? Levante a mão. Quem que nunca... Né? Eu vou levantar a mão. Vamos fazer a minha culpa. Então, esses rapazes e essas moças vieram aí cantando isso. E incentivando também a tomar uma branquinha. Aí junta, né? A maela. Junta branquinha pra dar coragem. Por que a gente falaram em moças? Diretor, tem duas que, assim, se tornaram sucesso. Assim, é um furacão, né? A dupla Simone e Simária. Que que é isso, gente? E que transição? Eram meninas que ficavam lá na retaguarda do Frank Aguiar. Tem imagens delas aí. Pode voltar pra gente. E elas faziam um forró, né? Forró, forró. E elas faziam forró. E foram pro sertanejo. E explodiram no sertanejo, né? Pois é, gente. Ou seja, tá vendo? Elas mudaram o estilo delas. Olha lá que bacana, antigamente, ó. Isso é que época, Cayete? Ah, isso eu acho que é 2010, não é, gente? Não sei. É isso? Deve ser mais tempo. Mais tempo? Porque, olha só, sabe o que eu acho maravilhoso? A história dessas meninas de vida é uma coisa assustadora. Muito, muito. O que elas refletem hoje na alegria pra gente. Olha, tá o nome errado aí. Paula Fernandes, mas não, direção. Simone e Simária. Acorda, gente, acorda! Vamos acordar aí embaixo. Bota um café com seteira. Quinta-feira. Mas é esse horário, gente. Pelo amor de Deus. Mas que bacana a história dessas duas, né? É, porque elas, olha, até hoje procuram o corpo do pai pra enterrar. Tem toda uma história pesada. A história dela... A história do banheiro, que elas queriam ter um banheiro, né? O sonho delas era ter um banheiro. Um banheiro, gente. Muito pesada. São meninas que foram bastante humildes, mas nunca perderam a referência. Sempre foram um exemplo de união, né? De família. E a gente, quando a pessoa tem uma história de verdade, a gente só tem que torcer por esses artistas, né? Imagens agora delas, no auge do sucesso. Vamos colocar aí também. Como elas são lindas, né? Olha só, Brasil. O que que é isso, gente? Nossa senhora. É de arrepiar. E o tanqueação engraçado. Tá rolando um vídeo no Facebook com os momentos delas. Ela não alterou. Gente, outras horas. Dente novo. Meu Deus do céu. Esteticista nova. Cabelo. Mas sempre foram lindas, né? Olha a qualidade do DVD. Só que elas... Mas foram lindas, né? É o Rica Vírus. As pessoas ficadas pelo Rica Vírus, né? Eu queria saber a Fernanda. A Fernanda que tá no ramo aí. Como que uma pessoa, né? Dentro do sofrimento, igual essas meninas viveram. Dentro do sofrimento. Como que consegue fazer poesia? Como que consegue fazer graça? Como é que consegue transmitir coisa? Eu quero complementar a pergunta do cidadão. O seguinte. Os desafios que a mulher, né? Além desse que ele tá citando. Os desafios que muitas vezes a gente, como público, a gente não tem acesso, não sabe? Os desafios exclusivos da mulher. Pra alcançar esse patamar aí que as duas alcançaram. Bom, primeiro, como é que consegue fazer? Eu acho que a música... Quem canta os malos espantos, eu diria o ditado. Então eu acho que você colocar pra fora sua arte na dor. Eu acho que você vai ser mais bem sucedido. As composições vão vir muito mais fortes do que se você tiver numa boa. Só mais honesta, né? Agora, em relação ao desafio, eu vou falar uma coisa que eu acho que ninguém nunca pensou. E eu vou falar... Contratantes, por favor, coloquem banheiro no camarim pra gente. Eu ia falar isso. Renan e Rafael, homem também tem desafio. Eles não colocam banheiro pra gente. Tem, né? Mas queria que vocês me falassem. São mais fáceis do que os das mulheres? Eu acho que é a mesma coisa. Tem dificuldade pra todos, né? Banheiro não tem muito problema, porque dá pra fazer. Só que eu tinha que aprender, eu aprendi a fazer xixi no copinho. Para! Por Deus do céu. Aí, na hora que vai chegar... E eu, assim, eu preciso fazer xixi antes de subir no palco. Antes de entrar no ar, a última coisa que eu faço é no banheiro. Mas tem camarim na alterosa? Tem banheiro? Mas então eu preciso fazer xixi. Aí o que eu faço? Eu vou, pego o copo, faço xixi. Aí o meu marido, né? O Luiz, que é meu produtor, ele pede pro pessoal da licença do camarim. Pô, veio entrando com o copo. Deve falar assim, vai tomar uma. Não, eu vou fazer xixi. Aí sai o Luiz com o xixi no copo. E pra vocês é difícil por quê, principalmente? E aí quem acompanha a gente? Às vezes você chega num determinado camarim e o banheiro... Às vezes tem o banheiro, mas tá um pouquinho longe. Como que você passa no meio do povo? O povo artista passa no meio do povo? E pra se destacar no mercado, pra conquistar as oportunidades, vocês que estão aí lutando todos os dias, né? Como milhões de artistas, o que você poderia evidenciar pra gente? É, nós temos o orgulho de dizer que nós passamos por todas as etapas. Os barzinhos, os casos de show noturna. E todas as etapas de... Tudo que você pensar, nós já passamos. Como nós já temos 17 pra 18 anos de dupla. Então agora que as coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente tá feliz demais. As etapas são grandes. Antigamente era a etapa do Chitoninho Chororó, Leandro Leonardo. Depois veio a etapa do Rio Negros Solimões, Edson Hudson. Depois veio essa etapa agora o Jorge Matheus, João Bosco e Vinícius. E nós estamos entrando. Porque quando abre o leque, vem muita gente. Tá entendendo? Então é mais difícil você entrar no mercado. Hoje é mais fácil pelo fato da internet, que a internet ajuda muito. E quem tá fazendo um sucesso danado no mercado também é Marília Mendonça. Tem imagens aí. Jéssica, canta sucessos dela, Jéssica, nos seus shows? É a minha musa hoje. Gente, essa mulher é maravilhosa. Ela sobe no palco de chinelo. Ela sobe no palco de rasteirinha. 22 anos, Caillete. Jófim na mão. Ah, maravilhosa. Com a ser verdinha do lado. E o carisma que ela tem? Não, é maravilhoso. Ela é linda. Ela tem um carisma no palco absurdo. Ela comanda o show inteiro ali. Ela fala no meio das músicas. Ela segura aquela galera toda. Inclusive no meu DVD tem música dela pra caramba. No meu DVD tem música dela. Ela tá na fazenda, compondo e fazendo assim, olha como eu descubro as minhas músicas. Ela sentada, com a camisetinha toda rasgadinha e uma pilha de latinha de cerveja do lado. E ela cantando, olhando pro lado. Só mata. E ela jogando sozinha. Aqui, por falar em cantar, tem uma pessoa aqui do meu lado que falou, hoje eu não quero falar muito não, eu quero cantar e tal. E aí, eu falei, olha, eu vou complicar pra presentear o meu público. Vou fazer uma dupla aqui agora, no improviso. Vamos fazer uma dupla, você tá mesmo? Fernanda e Jéssica, ou Jéssica e Fernanda? Será que dá certo? O que vocês prepararam pra gente? Jéssica, linda, aqui. Eu, eu prefiro não tocar pra não acabar com o ouvido do público. Porque cantar a gente até dá um jeito pra tocar. Prepararam de quem hoje? Jéssica vai tocar e eu vou cantar. Vamos fazer, a gente tá falando da Simone e Simaria, vamos fazer um improviso aqui. Legal, legal. Pode cestou? Pode. Vai. Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer, um cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro, espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom, entra no carro, amiga, aumenta a som. E bata uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. A Zaraúz vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. E bata uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. A Zaraúz vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. Esquece ele e ficar louca. Rolou um complô ali, viu? Essa música é um complô feminino. É um complô feminino. Louca, esquece ele e ficar louca. Palmas pra ela, gente, palmas. Louca, agora fora no quadro da patroa. Louca, louca. Olha o final. Olha o final. Olha o final, Caete. Caete. Jéssica. Jéssica, eu assustei aqui. Ô, Caete, eu já ouvi você fazendo essa interpretação exclusiva na rádio. Depois eu quero que você faça. Faz de novo, Caete. Como é que é o finalzinho? Vamos lá. Ó, quer ver? Carão, ó, carão. Peraí, peraí, vai. Simone. Simária. Sai, Anitta. Caete. Adoro. Ô, Jéssica, você também é compositora, né? Sim, sim. O que você preparou pra gente aí do seu repertório? Minha música é carro-chefe, né? Eu preciso falar que Jéssica, a Xuxa tem as baixinhas dela e Jéssica é minha. Ah, gente, eu já tinha metade do meu tamanho. Esteve no meu programa dela. É Chaveirinho. Eu descobri que é Chaveirinho o apelido dela. É, Chaveirinho. Toca aí pra gente, então, agora. Meu bem-querer, o coração perguntou por você. Ele quer saber por que você seguiu por outra estrada. Se aqui, dentro do meu peito, tem o lugar perfeito pra ser sua morada. E o que dizer a esse coração que a sua ausência reclama? Você está em mim e o coração ainda te ama. E até quando vamos ficar assim? Coração que bate no peito meu. Que sofre assim como eu. E não aceita o fim. Coração... Aê, muito obrigado. Aplausos. Que vozeirão dentro de uma pessoinha dessa. Seus meninos estão me assustando. Aquela hora... Você ouviu o vozeirão da Pernambu? Você viu? Porque o pessoal que está no show, assim, não é mais de pertinho aqui. Eu até arrepiei. Hoje, o tema fica mais... Vamos levantar aqui? Vou quebrar o protocolo. Cidadão, fica mais perto do senhor aqui. Quando começam essas coisas, vai me arrancar sobrancelha. Não, é porque eu estou sentindo que o senhor está sozinho hoje, aqui no meio das mulheres. Quero saber se eu posso te presentear de alguma forma. Gosta de moda de viola? Meus amigos estão ali. Gosto de moda de viola. Gosto. Até por enquanto, está indo bem. Renan e Rafael, toca um aí para o cidadão Éder, por favor. O que você quer? Fazer as andorinhas, né? Vai ser. Da época dele. As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos andorinhas Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Segura cidadão Gostou cidadão? Muito bom Carline não faz isso aqui pra vocês Não faz não Eu acho que o Carline Não vou deixar voltar não Vocês estão me convencendo Vocês estão me convencendo Olha, o Renan e Rafael Ele está a piscina da gente Continuam aqui no programa com a gente Porque daqui a pouco A gente vai receber uma fã Que ligou várias vezes Concorreu a promoção E foi a grande vencedora E hoje nós vamos fazer Esse encontro aqui Eles vão cantar pra ela Ela vai receber Um kit da dupla Segura a onda aí Que daqui a pouco A gente tem mais Renan e Rafael Aqui no programa Tem mais gente Que faz sucesso aqui Vamos mudar o ritmo Completamente Tem uma tal De paradinha, Kayete Anitta Meu Deus do céu 36 milhões De visualizações Que poder Dessa mulher na música Maravilhosa Gente, Anitta Realmente está aí E ela tem que ser estudada Carreira solo Ela mesmo cuidando da carreira A carreira decolou E ela cuida de tudo Ela cuida dos contratos Ela paga equipe Ela negocia cachê Ela é a produtora dela própria Ela é a própria empresária Exatamente Canta Independentemente de gostar Não gostar Não importa O negócio é Ela é novinha E eu quero ver Alguém que já tenha feito O dinheiro que essa menina fez Na idade dela Isso chama maturidade Maturidade Maturidade, Kayete Oi? Carreira internacional Começando agora Com tudo Já participou de talk show americano Já fez tudo Que uma pessoa queria fazer A Anitta E ela não tem medo Ela está apresentando agora O programa de televisão também Com vários encontros Ela aprendeu a falar inglês Está arrebentando o inglês Agora começou a falar espanhol também Então assim É uma menina que Como eu disse Independentemente de quem gosta Ou não gosta Isso aí é gosto Gente, o que vocês acham Se eu colocar Kayete Para dançar a paradinha Aqui no TV Verdade Eu gostaria Não, eu acho muito Eu não sei dançar Só vocês meninos Ferem comigo No próximo programa Você ensaia Porque vai fazer a paradinha Aqui Eu canto para vocês Você canta Você dança comigo No próximo programa Eu vou colocar Macacão vermelho Igual você Ô cidadão Eder Eu vou para os mercados Fazer lá Vamos resgatar Aqui também A gente falou muito Do empoderamento feminino Mas tem uma cidadã Que se destacou Tanto na música brasileira Elis Regina Gente, que referência é essa, né? Olha aí Vamos escutar Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos O que que representou Essa mulher para o senhor cidadão? Olha, Elis Regina Representou vários exemplos Primeiro O exemplo de afinação Nunca se conheceu Uma mulher tão afinada Quanto Elis Regina Todos os maestros Que a conheciam Todos os apresentadores De época Todo mundo falava Da afinação De Elis Regina Você já sabia Que ela foi a primeira pessoa A se inscrever A inscrever A própria voz Como se fosse Um instrumento musical Na ordem dos músicos Do Brasil Olha só Não, desse detalhe Eu não sabia Olha aqui Não sabia Ela escreveu Foi a única pessoa Na época dela Que escreveu A própria voz Na ordem dos músicos Como se fosse Um instrumento Que tão perfeita De tão diferente Ela cuidava De cada nota Eu lembro que eu estava Fazendo um coach Com a Vivi Donner E a Vivi entrevistou A professora de canto Da Elis Já é bem senhora E ela falava Que quando a Elis Ia gravar uma música Ela não saia gravando Não Quem que é a Vivi Donner A Vivi Donner Era a minha coach vocal E a gente estava Estudando esse vídeo Da Elis As boquinhas Que ela faz As técnicas Todas que ela usa O tanto que ela puxa O braço Para poder alcançar As notas A expressão corporal dela E a gente que é cantora A Vivi falava para mim Fernanda Dá essa nota aqui parada Eu dava a nota Agora faz assim O tanto que a gente Vai na nota Então assim A Elis Ela sabia o que ela estava fazendo Ela vai no ponto certo Ela pegava a música E ela palavra por palavra Nota por nota Ela trabalhava Então eu já era fã Quando eu fiquei sabendo Desses pormenores Eu assim Eu bava E o filme E nos deixou herança O filme de Elis É maravilhoso Gente Eu assisti o filme agora Uma passagem da vida de Elis Que me tocou muito Foi do Leni Dale Que era do Desicroquetes Que era um grupo musical Da década de 70 80 Quando ela gravou Quando ela gravou Dois pra lá Dois pra cá Os meninos eram perseguidos Pelo preconceito Que era um grupo De homossexuais Que dançavam E faziam barulho Quanto tempo isso Minha amiga Eu acho que a senhorita Está revelando a sua idade Aqui hoje É porque o Desicroquetes Tem um documentário Maravilhoso Eu não era nascido E aí Ela gravou Dois pra lá Dois pra cá E mandou o primeiro Vinil pro Leni Dale E falou assim Coloca no novo show De vocês Pra dar um tapa de luva Na galera preconceituosa Que perseguiam eles Como ela era ainda A grande cantora do momento Ela queria incentivar Os meninos Dando pra eles Dois pra lá Dois pra cá Carmem Miranda Maravilhosa 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 A expressão facial dela As cascaras e bocas dela E o jeito dela cantar Também revolucionou completamente Foi considerada Terceira personalidade Mais popular Nos Estados Unidos Maravilhosa Chegou a receber O maior salário Até então Pago por uma mulher Naquela época Eu acho que Carmem Miranda Pra mim foi a primeira drag queen Do mundo Verdade Não, eu falo verdade Porque gente Ela foi maravilhosa Olha como ela cantava Toda emperequetada E diz que ela era assim Também como a Elisa Muito geniosa E tem esse estilo Na música até hoje As pessoas ainda trazem Esse gingado dela É maravilhosa Tem as drags Que homenageiam Ela realmente mudou tudo Ela mudou tudo na música A Carmem Miranda Foi a primeira mulher A dançar e cantar E fazer todo esse Rebuliço Que a gente gosta Tanto de fazer E nossa A gente tem cantoras Né gente A Elisa Agora pra mim É o concurso A Elisa É pra mim também A Elisa é o concurso E a Ivete E a Ivete De agora Pra mim assim Se alguém chegar pra mim Quem quer ser maior ídolo Pode falar internacional Quem já morreu Pra mim é a Ivete Agora aqui no TV Verdade Quem comanda é a Fernanda Tem imagens da Fernanda aí também Arrebentando nos palcos Cadê? Ai que verdade Vamos ouvir Vamos ouvir Tem um ladrão O coração Quero ver fazer de novo Quero ver Palma da mão No ritmo gostoso Da batida Conta pra gente Onde que foi esse show? Isso aí foi em Belo Horizonte Mesmo ali no Na verdade em Nova Lima No Jardim Canadá Você toca de todos os estilos? Toca todos Na verdade assim Eu canto há 20 anos Tem 20 anos de carreira Eu comecei cantando axé E de uns anos pra cá É uma mulher multifacetária É canta, dança É jornalista Publicitária Atriz agora Gravei um comercial Esses dias Daqui a pouco vai sair Dia de paz Até o momento ali no palco Pra você Para tudo né? Olha Eu vou te falar Que eu tava tão nervosa Tão nervosa Nessa gravação Porque assim Eu não fico mais nervosa Pra cantar Já são 20 anos de carreira Mas quando fala Que vai gravar Aí já começa a tremer Mas no palco De maneira geral É o seu lugar É o meu lugar Eu posso estar doente Posso estar Eu já fiz Por exemplo Tive apendicite Recentemente Aí eu fui fazer show Tava com uns pontos ainda E tiro de letra Porque eu tô ali É onde eu me Aí eu gravei lá no Paraná Um CD de música sertaneja Tive a oportunidade De gravar A Nayara Zevedo Gravou uma música comigo E essa música Que chama Safada A gente tá tocando Até no Amazonas Fico super feliz Que a música Tá super estourada Assim E aí eu Então assim O meu show Ele é bem eclésico Eu canto Anitta Eu canto Sertaneja Eu canto Axé A verdade é que A minha intenção É fazer o público ali Aproveitar o show Da primeira e última música Então eu não fico pirando Em o que eu quero Assim só Então eu faço O que a galera quer O que tá na moda O que tá bombando Mas eu acho que é isso mesmo O artista tem que tocar O que o povo quer ouvir Né gente Então eu E na sua verdade Tem que também Tem que ter a sua verdade Mas a minha verdade É Eu sou muito elétrica no palco Eu tenho um projeto paralelo Que eu já falei dele aqui Que é o Sabiá Laranjeira Que a gente faz Seresta Que eu faço Minas ao Luar e tudo mais Olha pra você ver Eu fazendo Seresta Eu consigo botar os velhinhos Pra dançar Porque eu tenho Essa coisa minha De ser muito amigo por hoje Agora gente Olha só Vim aqui pra perto De Renan e Rafael Por quê? Nesse mundo Né Das mulheres Na música Do sucesso Uma relação Extremamente importante Para o crescimento Do artista É a valorização Do fã E o TV Verdade Hoje vai proporcionar O encontro Da fã Karina Cadê a Karina? Pode entrar Por favor Ah já chegou chorando A Karina gente Participou de uma promoção Aqui do nosso programa Ligou várias vezes Né Vou pedir o microfone Emprestado aqui Pra eu conversar Um pouquinho Com a Karina Vem aqui Karina Fica aqui do nosso lado Fica aqui de frente Vira aqui Pra todo mundo te ver Né Por que você tá chorando Tanto menina Me conta Há quanto tempo Que você Conhece a dupla Há quanto tempo Que você Segue o trabalho Desses dois Não Respira Fala pra mim Como que é Como que é ver isso A fã É um motivo De muita alegria Rangel Porque nós mesmos Trabalhando Como eu te disse Há 18 anos Então nosso trabalho É muito sério É um trabalho Que a gente Prioriza mesmo Os fãs Igual a Fernanda Tava falando Que a gente tem que Cantar o que o povo quer Entendendo Tem que tratar o fã bem Porque é a maior Joia que a gente tem Já respirou Já respirou O nosso maior tesouro São os nossos fãs Bebe uma aguinha aqui Quando a gente vê É igual ela chega assim Com esse carinho enorme Com a gente Tadinha Ela não tá conseguindo Nem segurar o copo Me ajuda aqui Por esse carinho Que os fãs tem com a gente Acho que é um trabalho Foi bem feito Você vê que Foi um trabalho bem sucedido E hoje ela tá aqui Pra receber esse fã Vale a pena ressaltar Essa menina aqui É batalhadora Veio lá do Barreiro Conseguiu um tempinho Aí na agenda Tá aqui super emocionada Já trabalhou aqui Perto da TV E já ligou várias vezes O que vocês trouxeram pra ela Ô Karina Conversa aqui pra mim Conversa comigo aqui Por que que você gosta São feios Karina Por que que você gosta Tanto deles Eu gosto das músicas E vejo sempre o vídeo Assim pela internet Porque lá em casa Não tem som E é Olha E tem presente pra ela O que que vocês trouxeram? Um kit Um kitzinho Do Renan Rafael Pra você Pra você que é nossa fã Que gosta do nosso trabalho É um kitzinho simples Mas é de coração Pra você E tem uma música Pra ela também É Recaída Recaída Música nova nossa Agora que entrou nesse CD novo A gente tá vindo Nessa linha das mulheres Agora que as mulheres Tão comandando Um trechinho aí pra ela A mulher sabe falar Da vida da outra mulher Especialmente pra você Imagina A gente nem fala A gente nem fala assim É Percebi naquela despedida Que não tem mais volta Já não tem saída Não me julgue como um traidor Não me maltrate assim Foi uma recaída Eu sei que uma traição Não merece perdão Por isso que te deixo ir Vou me despedir Pegue todas as suas coisas Que eu vou ficar aqui sentado No sofá da sala Pode ir Me deixe aqui Só me restaram cicatrizes De um traidor E não merece seu perdão Aprendi com essa lição Não se troca o amor de uma vida Por uma recaída Amor de fã Não se troca de jeito nenhum Eu quero saber o seguinte O fã que vai dizer Se a música é sucesso Gostou? Demais Olha, aproveita o espaço Manda um abraço Pra quem tá te acompanhando Quem tá te vendo lá em casa É minha mãe Meu filho Como que é o nome da mãe? Márcia Aí olha ali pra aquela câmera Manda um abraço pra mãe Deve estar super feliz Tem filho também Manda um beijo Aproveita Mãe, um beijo Tchau Olha Muito obrigado Por assistir ao TV Verdade Por acreditar na nossa promoção No nosso trabalho E espero que tenha gostado aí Eu falei que eles são fez Mas foi de brincadeira Obrigado, meu amor É um brinde sim pra ela Rangel Esse é o nosso brindezinho Depois você abre lá em casa Que tem umas surpresinhas pra você Tá, Joia Pode ficar aqui com eles Eu vou voltar lá pro meu lugar A gente tá chegando quase no fim do programa, diretor? Fala, diretor Ah, diretor Caiete, começa aí Considerações finais Adorei te receber Você sabe que pra mim é sempre uma honra A gente A gente brinca muito Mas eu sou seu fã, Caiete E eu sou seu também Eu sou seu fã Te admiro demais Mas enfim Sou seu fã também Gente, olha só Eu quero contar uma coisa Em primeira mão pra vocês Que ninguém sabe Aos meninos A todo mundo aqui do estúdio Fui autorizado a falar hoje Então vocês estão sabendo Nosso telespectador Em primeira mão Gente Eu sou a nova contratada do Silvio Santos Muito bem Sério? Hã? Conta mais, amiga Gente, bomba Meu Deus do céu É, hoje eu agora fui autorizado a falar Então eu já posso falar Ai, Caiete, conta aí Tem detalhes? Tem A partir de amanhã Começa a vender jacti Quem quiser Gente, eu caí Gente, eu juro que eu caí Cidadão Eder Beijo, gente Tchau, cidadão Depois dessa Eu só posso dizer o seguinte Nada melhor Que o amor O amor Principalmente O amor dessa fã Quando entrou ali no estúdio Ela já não estava acreditando Que os ídolos estavam ali E quando ela chegou pertinho Olha que sorriso lindo Que olhos O que esses olhos Estão dizendo agora A boca nunca é capaz de dizer Parabéns Feliz quem tem emoção Viu? Não esconde emoção não Olha, antes de eu dar tchau Para essas duas aqui Eu vou dizer Que eu vou pegar vocês de surpresa Para encerrar o programa Pensa numa música aí Mas Fernanda Que surpresa combinada Não, eu vou deixar Vou dar um tempinho para elas É, a mulherada tem que cantar No programa é da mulher cantando A gente não está cantando Vamos fazer o seguinte Antes da gente encerrar Vou te pedir para falar aqui Um detalhe que eu quero saber De você antes Mas Renan e Rafael Me diz Onde vocês vão estar Nos próximos dias Agenda da dupla Foi bom até você perguntar Que a gente gostaria De convidar a Karina Porque nós estaremos fazendo Um show agora dia 29 Junto com Gustavo Lima E Mayara e Maraís Lá em Contagem E você é a nossa convidada Você tem um par de convites Você e mais quem você quiser Levar no nosso show Tá bom? É o nosso convidado Tá bom? Que legal Que legal Fernanda E avisar que Sexta-feira nós estaremos Em João Pirô Lá em João Pinheiro Sábado em Contagem Domingo Feijoada do André E segunda-feira em Maravilhas Eita Estamos trabalhando São 20 anos de carreira Fernanda São 20 anos 20 anos de experiência Queria que você olhasse Pra câmera ali Porque tem tanta menina Que se inspira na Ivete Em várias artistas E também no seu trabalho Queria que você dissesse Vale a pena? Por mais que nós pontuamos Alguns desafios aqui Vale a pena apostar Nesse mundo da música E o que você diria pra elas? Acho que vale Acho que vale a pena A gente correr atrás Do sonho da gente Eu acho que também Vale a pena a gente saber O momento de dar uma pausa Quando precisa Né? E... Se reinventar Fazer outras coisas E eu acho que assim A gente tem que Batalhar Mas com muita verdade Com honestidade Não querendo puxar o tapete De ninguém Porque eu acho que Se você faz Com muita garra E você tem muito talento Não significa que você Vai ser reconhecido Isso é muito triste Mas é verdade Né? Não significa que você Tenha talento Você vai conseguir Mas você tem que tentar Se você não tentar Você nunca vai saber Se você vai poder E eu precisava Dar um recadinho aqui Hoje a partir das nove horas Da manhã Lá na Melissa Costa Vai ter um coffee break Daqui a pouquinho Vai ter um coffee break Vai ter sorteio de brinde Vai ter um monte de coisa legal E eu vou estar lá Então a gente se encontra Lá na Melissa Costa Muito obrigada Adorei fazer o programa Obrigada Eu adorei também Volte mais, tá? Jéssica Tchau rapidinho Pra gente cantar Tá, Joia Gente, muito obrigada Foi um prazer Estar aqui com vocês Quem quiser Segue lá nas redes sociais Jéssica Lima Oficial Tá bom? Vamos encerrar as duas A dupla que eu formei aqui hoje Olha, pra você Que nos acompanhou Que nos presenteou Com a sua audiência Muito obrigado Até breve Qualquer dia desse Eu tô de volta Ao TV Verdade Fiquem com essas meninas lindas aqui Jéssica Linda Pode ir Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Tchau, gente Até o próximo TV Verdade